Uma ciclista é atropelada por um caminhão e morre na hora aqui em Goiânia. Segundo testemunhas, a vítima seguia para a escola quando aconteceu o acidente. A reportagem é de Felipe Furtado. O acidente deixou o trânsito lento e reuniu muitos curiosos. Testemunhas contaram à polícia que tanto o motorista do caminhão quanto a jovem estavam subindo aqui pela avenida Elia Alves Forte. A intenção dela era continuar subindo, mas o motorista do caminhão acabou entrando por aqui na avenida Orlando Marques de Abril. Foi exatamente nesse ponto que aconteceu o acidente. O motorista não percebeu que tinha atropelado a jovem e só parou a cerca de 150 metros depois que algumas pessoas conseguiram avisá-lo. Lohane Jéssica Caetano dos Santos, de 26 anos, morreu na hora. O motorista do caminhão permaneceu no local dentro da viatura da PM. Ele foi submetido ao teste do bafômetro que deu zerado. Mesmo assim, terá que comparecer à delegacia para prestar depoimento e deve responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Depois que a Polícia Técnico-Científica encerrou a perícia, a companheira de Lohane chegou ao local e foi amparada pelos policiais militares. Ela não quis gravar entrevista, mas contou que Lohane estava indo para a escola. Este foi o segundo acidente com vítima fatal em menos de 24 horas em Goiânia. No Jardim Balneário Mia Ponte, Jéssica de Paula Secote, de 23 anos, morreu em um acidente entre a moto que ela estava e um carro.